Uma jornada 14 muito especial com um grande regresso, mas já lá vamos. Primeiro, o primeiro gol da Oliveirense no terreno do Fermedo com Gabi a marcar o 1 a 0, no 67 da partida já na segunda parte. Após um ponto a pé de canto, 1 a 0, a Oliveirense estava a ganhar e esta vitória era bem precisa para o conjunto da Oliveira das Mães, do Juvenis B, para alcançar o segundo lugar e tentar ainda lutar pelo primeiro com a União de Lamas. Expulso o segundo golo a partir desse, o geralmente 73, com João Monteiro a marcar o segundo golo. Bom remate, a fazer o segundo para a Oliveirense. O passo também foi de grande qualidade, sem dar hipóteses ao guarda-redes do Fermedo. Chegava o momento especial, logo a seguir ao momento 74, a entrada de Rodrigo Moita. O guarda-redes que está de volta à Oliveirense, tinha saído no início da época para o Cucujéns. O guardião volta à equipa de Oliveira das Mães. Assim, a sair Ravel Ferreira na baliza e entraram no 74, Rodrigo Moita a voltar ao clube onde começou a ser feliz no futebol e também a marcar a sua presença. A Oliveirense ao final deste jogo, a jornada 14, está em segundo lugar, depois do União de Lamas, que é líder. Com 36 pontos, com 30 segue a Oliveirense na posição. Terceiro, o Valcambrense, com 29. Quarto, os moris. Em quinto, o Avanca. Em seis, está o Fienho, em sétimo Cucujéns. Em oitavo, o Pai Vence, em 9, São João de Ver. Em décimo, o Fermedo. Em décimo primeiro, o Rui de Loures. Na décima segunda posição, São Vicente Pereira. Em décimo terceiro, o Tarei. E em décimo quarto e última posição, o Pinheirense. Segue-se, recepção ao Cucujéns. Tarei. 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 Tarei.